É, meus amigos, secou, rapaz, vai virar lenha, vai ter que virar lenha, não vai ter boca. Gente, depois de cedo lá que nós mostramos pra você, nosso querido Rio, né? Ficamos aqui com a nossa amiga Dilson e falamos, Dilson, vamos inventar alguma coisa? Vamos bater um mocotó? Anísio! Anísio, vamos comer um mocotó? Ele falou, rapaz, será? Então vamos! Normal, Anísio, vai mudar o nome. Se eu não mudar o nome, Anísio, não é eu. Não, tá certo. Rapaz do céu, aí eu vou acender ele. Ele chama tanta pessoa pelo outro nome, que até eu começo a chamar a pessoa pelo outro nome também. Aí, ó, ele nos contentou e me trouxe um presente, gente. Olha, dá uma olhada. Que coisa linda! Vai lá pro barzinho. Vai lá pro estoque. Então vamos agora, vou se ajudar a Vanessa aqui, né? Acendeu o fogo. Tomou um todinho. Eu tô com a coluna ruim, mas não quer melhorar, vou tomar um todinho. Né? E vamos que vamos, já volto aí. É, meus amigos, enquanto não dá pra pescar, o jeito é engordar, não tem boca, né? Vou deixar colocar o mocotó pra cozinhar. Tá cortando aqui o bacon. Vai fatiar a calabresa. Com o mar de hélio tá ali mexendo já com os ingredientes. E eu... Agora eu vou sentar um pouquinho. É, tomar uma água, hidratar bem. Né? Gente, o tempo abafou, tá abafado, abafado. Não sei não se não vai cair chuva, hein? Não sei não. Tá bem, bem... Bem abafado mesmo. E escutando a moda de viola do nosso amigo Farias Viola. É só alegria, hein? Aí, gente, ó. Tamo aqui na resenha aqui. Aí chega mais dois amigos aqui. Como que é seu nome? Fabrício. Fabrício? Mara. Mara. E por coincidência, é amigo do Anísio. Rapaz, é família de Campo Grande. Mas que... Caramba, anda lá em Campo Grande, hein? Tem uns caminhos lá, hein? Tem? Tem. Aí, ó que bacana, rapaz. Gente, graças a Deus que aqui no rancho só vem gente de amigo. Ufa! Ele acabou de falar. Tá preso. Eu falei, meu Deus. O que que eu fiz? Vamos chegar, gente. Vamos sentar aqui um pouquinho com nós. Bater um papo. Vamos, vamos. Né? Tá sendo um mocotó. Daqui a pouco tem um mocotózinho ali, ó. A gente tá tranquilo. Que a gente vai subir ainda, rapaz. Vai? Tem mais uma estrada ainda. Eita, Deus do céu. Gente, é muito gratificante isso aí, tá? O descrito do canal passar a vinha aqui no nosso milho de rancho. Dá um abraço. E bater um papo com os amigos. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Que Deus abençoe grandiosamente. E vamos de resenha, né? Vamos bater papo. Como que é, Marco? O que que você não aguenta mais? Comprar prego. Ai, disse que não era pra me mostrar, não. Mas eu vou mostrar. O que aconteceu aí com a sua chinela, Marco? Abentou. E eu falei pra você pôr um prego, né? É, esse é novo, ó. Esse aqui não tem nenhum prego ainda. Mas esse aqui já tem cinco, ó. Um, dois, a outra aqui, ó. Ó, ele não queria que nós mostrasse, não foi? Foi. Eu fico pensando o seguinte. Esse homem não tem medo de um raio, não? O que você pode... Ô, compadinha, manda um abraço aí pro seu sobrinho, que achou você aí no canal. Então, ele tava falando pra mim, ó, o Robilson, da Casa Bahia. Ele trabalhava aqui em Campo Grande aí. Faz muitos anos que eu não vejo ele. A gente tá em São Paulo, né? Ele voltou, eu tenho coxinha agora. Ele mandou mensagem pro Marcos. Um abração, meu sobrinho. Parece aí uma hora. É isso aí, galera. Tamo aqui na resenha. O fogo tá bonito. Tamo aqui na expectativa daquele mocotó ficar mais molinho pra mim jogar os legumes. E vamos que vamos. Só alegria. Oi, gente. Tamo aqui, ó. Na resenha só. Fritei a calabresa, porque ela frita um pouquinho antes. Calabresa não. Oi, gente. Ó, tô aqui na lida. Fritei o bacon, porque esse bacon aqui, ele vem bem gordo. Geralmente, eu frito um por um. E, como ele tá bastante gordo, você deu uma fritadinha nele, ó. Tá bem gordo o bacon, ó. Quase não tem a carninha, né? É mais a gordurinha. Aí eu tô fritando a calabresa junto. Aqui, cebola, pimentão. Vou dar mais uma refogadinha ali. Colocar pra terminar de refogar. E depois, eu vou... Esse óleo aqui, eu vou escorrer pra poder pôr. Adivinha no quê? No mocotó. Ó, gente. Acabei de abrir a panela, olha. A gente gosta ele meio al dente. Mas ele ainda vai cozinhar um pouco mais. Mas ele já tá aqui, ó. Começando, ó. Soltando o osso, ó. Aí eu vou colocar os legumes. E vou pôr aquela misturinha lá. Tem bastante tempero. Aqui também já tá temperado. Já tirei toda a gordura dele, ó. Pra vocês verem, não tem gordura. Né? O que fica é mínimo mesmo. Não tem, porque eu já tirei toda. E já volto pra vocês pra mostrar o resultado aí. Acabei de escorrer a água da batatinha e cenoura. Hoje eu vou colocar a mandioca também, tá? Hoje eu vou fazer um mocotó diferenciado. Tem mandioca também. Tô refogando aqui, ó. Já joguei a calabresa e o bacon lá. Agora eu tô dando uma refogada na cebola e no pimentão. Lembrando... Ó, calabresa aqui, ó, gente. Lembrando que eu já temperei aqui com alho. Bastante temperinho. Coloquei tempero baiano. Salsa desidratada. Chumichu. Essas coisas aí. Eu amo. Aí eu vou mostrar pra vocês o porquê que o Brasil não vai pra frente. Porque enquanto a sofrência tá aqui, ó, nas panelas, ó... Olha a resenha desse povo. Opa, é nóis. Voltou com o padinho e sal sentado ali ainda. Porque ele foi ali e já volto. É isso aí, galera. Aí eu só vou dar uma refogadinha nisso aqui. Uma pequena douradinha. Daí eu vou jogar essa cebola lá pra colocar os legumes. Deixar terminar de chegar no ponto pra servir. E já voltando. Deixar terminar de chegar.